Eu tô atrás da bomba, velho. Ah, fui Batman, velho. Eu renovo dupla. Sim, abriu, abriu o single. Do double. Renovo em vidro. Não vi vidro, não vi vidro. BB. Vai acabar a smoke agora da porta. Em janela, vidro. Eu vou arruxar isso aqui. Não vi vidro. Ganhamos, porra. Ganhamos, caralho. Ganhamos, caralho. Caralho, nice! Caralho! Caralho! Uh! Ganhamos! Ganhamos!